Salmo 107 Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o Seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o Seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria, anunciem tudo o que Ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida dos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz. As coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro. E o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo. E assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem a sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na assembleia dos líderes. Deus fez com que os rios se tornassem desertos. E as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos. Fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado e humilhado. E sentiu o peso do sofrimento e dos maus trados. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram. E fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria. E fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes. Mas todos os maus têm de calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas. E meditem no amor de Deus. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor.